Ó, pega aquele cara do... Pô, tem dois caras do basquete que eu gosto muito, velho. Que é o daquele do... Ele é gostoso demais, tá ligado? É, é o Romulo Mendonça. É, é o Romulo Mendonça, que é o melhor pra mim, tá ligado? Eu gosto muito de ver jogo narrado por ele. E o segundo é o cara da TNT, aquele que falou, cabum! Que ele narra ele e a Janete, tá ligado? Eu gosto muito, tá ligado? É, os dois são bons, mano. Pô, aí tá um exemplo, ó, a Janete. É uma comentarista mulher. Mano, a Janete é muito foda comentando, mano. Pô, tá de brincadeira. A Janete é absurda. Desceram aí, desceram aí, desceram aí. Ah, elas colocaram, socorro, socorro, socorro. A Janete é absurda, mano. É que a Janete manja, né, mano? Jogou Olimpíada pela Seleção Brasileira, né? Ai, mano. Falei, porra. Mano, eu não sabia que o cara tava naquela moita ali. Dá pra virar ali, meu jogo. Ouça minhas batidas. Foi flash, tá? Foi flash da... Da leve, hein? Da leve, que cena. A gente vira naquela leve ali, ó. A Divisão Corpórea, tu tá ganhando. Ah, eu morreu. O Odin DC mandou cinco reais. Noob, graças à vossa, eu consegui chegar na Michiko. Continua a postar seus vídeos, que são muito bons. Obrigado, mano. Ou me tira, tu matava. Eu não tenho vida, velho. Se eu fosse, ela dava uma passiva em mim, matava. Eu tô sem útil, eu tô sem útil. Ah, eu tô sem vida, velho. Já gastou as três skill em mim. Essa música é pra você. Agora eu só tenho útil. Ai. Mano, eu não consigo... Sai, maluco. Ah, deixa com o Marques aí, mano. Aí é só pegando kill. É, não. É bom ele ficar afirado no early game. Valeu, Lorde. Tamo junto, irmão. Vamos lá, Marques. Tá torto. O show já tá fazendo o favor de se matar ali antes da torto. Ih, ele foi base. Eu ia ter que esperar ele voltar. Quem dera fosse, pô. Quem dera, né, mano? Jogando Newcastle. Puxou aqui, ó. Pô, já parou pra pensar, galera, que literalmente Newcastle lá pra Inglaterra, eles falam, tipo, a gente tivesse um time chamado Novo Castelo, tá ligado? Vou dar o Kassar. Ah. Ai, meu Deus. Só recua. Porro, não. Ai, filho da puta flechou. Nossa. Peraí, galera. Deixa eu fazer um negócio aqui. Meu Deus, esse fogo é horrível, velho. Eita, vocês são podres. Vai morrer. Matou os dois. Caralho. Eita. Ainda bem que tava elogiando, né? Ainda bem que eu elogiei, né? Quem viu, viu, né? Dá pra matar aqui. A lésbica que sabe da passiva, mas ela gastou tudo ali. Inclusive a dois. Não pega, não pega. Corre muito. Tá vindo ali embaixo. Tem um cara vindo aqui. Vocês viram que eu falei da partida passada da Leslie? Que ela não usava a dois pra dar passiva e tal. Essa daí usa. Pode cancelar. Não cancelou, mano. Tomei o dano igual. Música fala mais alto. Ai, o Lord, mano. O Lordinho, rapaziadas. Não, ele não vai parar de bater em tu, não, mano. Não vai de me falar mais em não. Não, mas aí ele tá acabando um pouquinho só, pô. Eu morro por um hit. Não, mas não tem como. Ele não para de bater em quem tá com menos vida. Ah, mano. Vocês são horríveis. Morreu ali, maluco. Minhas lutas são como minha música. Simplesmente perfeitas. Mas tive que gastar o smite mesmo. Brody é três itens de... Dois, três itens de dano e o resto do tanque. Peraí que eu vou aí de novo, né? Mata ela. Dá bom. Eu vou fazer ela avançar em mim aqui. Eu jogo bem sim, mano. Joga. Tá na moita daquilip, ó. Bem-vindo ao meu show. Baixo da torre. Vamos encuxar a turma. Limpo, limpou, limpou. Não dá. Não, meu Deus. Não, isso aqui, ó. Abraça muito. Dá, dá pra puxar ali. Matou lá no mid. É, o show tá jogando muito, mano. Tem loot? Fé aí. Já roubou tudo das kills, mano. Vou levar aqui a torre. Já tava levando antes dela morrer. Ela tá tomando um pau pra ela, né? Pra tu ter ideia, esse cara de Lesley aqui é muito melhor do que aquele da passada. Muito melhor. Só pelo fato de, pra matar ele, você tem que entrar dentro da torre. É. E a gente ganhou. E aí, sabe o que acontece? Esse cara aqui tá 0-1. E aquele lá tava 7 barra 3. Tá ligado? E esse aqui é muito melhor. Puxou aquelas duas kills lá, mano. Fidou ele. Fidou. Ele tá dando... E cai em todo mundo. Ó, essa daqui a gente já levou todas as T1. A gente tem mais kill, vantagem em torre. Só administrar o Lorde de 8, que é GG. Acho que eu não vou nem puxar a Tertle. Não, espera virar Lorde. Vai nascer a Tertle a 7 e pouco, tá ligado? É, então. Ó, tem blue dele aí. Tá aqui, ó. Tá porra, mano. Por pouco que a Angela não aparece aqui, né? Ela cancelou a ult quando viu que ia... Ia morrer. A Gini tá forte na jungle, mano. A galera tá buildando o híbrido na Gini jungle. Tá forte, velho. Tá muito forte. E a tela rota tá forte, viu? Minha música, simplesmente perfeitas. O Lorde de 8, é isso? O Brody, é. O Brody levando torre. É palhaçada, velho. Dei quatro ataques básicos naquela torre ali, mano. Matei dois, velho. Dá pra levar aqui, mano. Força aqui mesmo. Ah, Vixana é horrível, mano. Porra. Ó, Leslie, eu tiro um feijão, menino. Três. Um batismo. Mano, os caras... É que assim, antes de eu conseguir lutar, fazer... O time pega as skills tudo. 9 assistências. Tá ligado? Brody e suporte. Virou Lorde. Virou Lorde. Fazer um pick-off aqui, gente. Dá, dá pra fazer. Não, pode fazer direto, né? Pode fazer direto, eles não brigam, mano. Se eles virem aqui, morre todo mundo lá. Foi o King no começo. Pô, esse show não dá, hein? O show tá 10 barra 0. Tá ligado? Esse show não dá, hein? Show 10 0. O head deles aqui, ó. Tô indo aí. Moleque de show muito bom, véi. Joga. Ganhou fácil a XP, meteu rotação, matou o mid. Lorde Tiron mandou 3 reais. Gostei bastante desse XP aí. Sobe minha conta do honra pro glória. Put da Angela já foi. Pô, mano. Eu não subo nem a minha direito, meu parceiro. Obrigado pelo donate, velho. Salve, Nubi. Salve, Nubi. Com esse Lorde aí, mano. Ganhou um jogo com o Lorde ali. Lá no top mesmo. Vou até me preparar já pra fazer a bagaçada. Vai ser com ele aqui, mano. É só vir. Tem um passiva da máscara também, quem quiser pegar. Usa de longe e aí tu vai e reúne os caras. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Vai lá, vai lá. Confira, Pinha. Pegou todo mundo. Nossa, mano. Ficou um cara vivo, pô. O Lorde DC mandou 5 reais. Convenci meu cunhado a parar de assistir no Imbiq pra assistir Voz, que é bem melhor. Mas legal, voz. Ô, mano. Valeu, velho. O Imbiq é bom também, pô. Valeu, velho. É a segunda partida que o Lipe faz um bagulho desse daí. Ontem teve uma exa daqui e um cara saiu vivo. Ontem não saiu ninguém. Tá ligado? Ontem não saiu ninguém, mano. Jogou muito, jogou muito. Ontem teve uma... Vai virar shorts, eu acho, do canal aquilo lá. Teve uma TF, mano. Cara, não deu pra ver qual foi a ordem dos caras morrendo, tá ligado? Foi uma... Tinha um de mortal que a gente nem sabe quem era. Tá ligado? Porque não deu tempo. Não dá pra saber quem era, mano. Não dá pra saber quem era. Ó, Angela. Eu nem jogo com o editor melhor que você, mas se não joga, não pega, né? Mas também não jogo de Brody. Tô de Brody, né? Ele é horrível de Brody. Ah, me respeita, Lipe. O maior dano em torre da partida. Mano, 15 mil de dano em torre. Cale essa tua boca, velho. Pô, me respeita.